Você conhece o cacique de Ramos aí? Conheço, senhor, é Ramos, né? O Renatinho queria arrumar esse dinheiro, mas, poxa, o cara tá desempregado. Tu tá desempregado e ganhando qualquer. O cara tá desempregado e arrumou 1.500. Tá, né? Não tem nem a minha narinha. É isso? Ele e ele. Que? Ô, tô falando. Ô, para, tá arrumando um dia. Não tô nem nenhum, meu irmão. Não, vamos arrumar a parada. Agora é a subversão do cacique do ano que vem, foi Eduardo Baia. Ô, Wagner. Oi? A minha tia também tá mandando um abração pra você, ver que ela assiste o seu programa todos os dias. A sua tia? É, dona Maria. Dona Maria, um beijo, dona Maria. Tudo de bom pra senhora? Tá bom, Wagner. Agora você vai fazer o que com o dinheiro? Ó, o dinheiro eu vou ajudar a minha tia a pagar as contas aqui, né? Com mais fraldas da minha filha, né? Com o que? Comprar as fraldinhas da minha filha. Que eu tenho a nenénzinha também, né? Ó, vai pra fralda pra tua filha? Isso. Maravilha. Tá bom, Wagner? Olha aqui. Tá. Se você quiser dar algum dinheiro pro Renatinho, cê veio com a cara de menino sofrido, rapaz. Tá. Tá duro, queria um pouco, chamando orgulho de meu novo, vestando bote de frango. Pegaram pra terra na canta ali. E aí ele tá magrinho, olha só. Tá magrinho? Eu tô vindo na televisão, mas tá bem forte aí. Dá pra levar o pé. É, olha lá. É que naquele casinho inteiro dele já vem com e-bag. Já vem, né, Wagner? Já vai de trabalho pra caralho. O cara é bom pro puxador aí. É o quê? Ele é puxador de trama. Hã? Ele é um puxador bom aí. Faz trabalhos, pagode pra você. É isso. É, ele puxa legal. Isso. É intérprez. É intérprez. É intérprez. É intérprez. É intérprez. Falou, meu irmão, um abraço. Como é que eu faço? É meu endereço. Não, fica aí que a produção vai falar com você fora do ar. Tá bom. Pode ir buscar o dinheiro amanhã já. Tá bom. Tá bom aí, Paísa. Tá bom. Ô, Bida, antes de mais rápido, porque eu quero encerrar o programa, normalmente eu encerro, né, porque nós temos muita coisa a fazer, mas eu normalmente encerro dizendo que nós não somos os criadores do mundo, nós somos os filhos do criador do mundo. Mas eu quero de imediato, eu sei do tempo de vocês, eu sei do que é precioso o tempo de vocês, como é o nosso também na televisão, mas agradecer principalmente a vocês, que eu conheço há muitos anos, que sempre fez disso a tua luta. Sempre foi a tua luta colocar o cacique de rama na Avenida Rio Branco, ou em qualquer lugar, sempre foi a sua luta. Mesmo você no fundo do Guidal, você é a sua luta, a sua guerra, nunca nunca participado do cacique de rama e de apoiar o cacique de rama. A gente tem aí um ano pela frente, vamos conversar com o Eduardo Pai, conversar com o Chiquinho, do Cacique de Rama, para colocar o cacique de rama dentro daqueles que podem ser subvencionados para vir o povo, já que o cacique de rama faz um excelente trabalho há muitos anos. Então, eu quero te parabenizar, não como apresentador de televisão, quero te parabenizar como representante de milhares de pessoas que acreditaram e confiam em mim, de milhares de sete espectadores agora, como apresentador que vem do programa, a tua luta, a tua batalha por manter vivo o cacique de rama e hoje surgiram vários e vários dados que estão usando aí no cenário nacional. Parabéns a você, parabéns pela tua luta, parabéns pela tua humildade, parabéns pelo povo do cacique de rama todo, o relatinho, todo o pessoal do cacique de rama, todos os bursos do cacique de rama, as meninas, os bursos também, os caciques ali, parabéns rama. O cacique de rama é apenas amor, ninguém ali ganha dinheiro, mas temos a felicidade de colocar sempre o carnaval na rua. Inclusive, eu quero agradecer também ao meu irmão, meu amigo, que foi de lá, convivia lá dentro do cacique, o Luizinho Trumão, pelo carnaval que ele fez, colocando como reto o cacique de rama e o grupo do cacique de rama. Agradecer de coração, em nome daquela comunidade que você também faz parte, Luizinho, obrigado por essa conselhação, por esse respeito a um bloco tão tradicional do carnaval do Rio de Janeiro. Eu queria botar aí o telefone de novo, o contato do cacique de rama e com o pessoal do bagote, que é um pessoal maravilhoso. Pessoal, aí, Rangel, aí, não sou nunca. Saiu um grupo bom pra tu levar aí, não sou nunca, Rangel. Aí, bota o telefone aí pra rapaziada entrar em contato e contratar o cacique de rama, contratar os padroneiros do cacique de rama, a rapaziada que faz o som legal. Bota aí o telefone, irmão. Três, dois, dois, três. Aí, entra aí. Aí, liga aí. Atenção, Rangel. Aí, pelo menos no domingo, bota o pessoal lá no seu grupo que eles vão arrebentar, maluco. E pode ir lá também na nossa quadra, ver como é que rola. É. É, no domingo. 1.323. E quando começa? Quando começa? A partir de agora, dia 8. Dia 8? É. 1.323. Dia 8? E a chapa tá esquentando. Aí, as meninas aqui tão querendo falar alguma coisa. A respeito dos filhos. Vocês têm filhos? Todos têm filhos, têm filhos? Três. Três filhos? Três filhos. Três. Três filhos. Três filhos. Então, eu mando um beijão pelo vocês. Jonathan, Jonathan, Jamira, beijão pelo amor. E você tem dois filhos. Tem dois filhos. Pessoal do Cacique, começa a ferro na nossa, na nossa matricação. O Raça Forte, dos filhos. Nenhum. Nenhum? O que que tá faltando? É, é, é. Vamos resolver. É um menino É um menininho Então tá faltando o que é você? Borracha forte Você tem filhos? Não tem filhos? Tem filhos aqui, minha família São teus filhos? É a família toda do Castilhinho Vai abraço Vinha, um abraço Fique com Deus, obrigado E o programa outro eu vou encerrar diferente Um homenagem Pra rapaziada O Castilhinho tá lá Fazendo aquele papá gostoso Minha bateria furiosa Aue, 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 aue Não vai dar pra mim Não vai dar pra tudo Aue, aue, aue Aue, aue, aue Não vai dar pra você 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 Dadaia Aue, aue, aue Aue, aue, aue Aue, aue, aue Aue, aue, aue Não vai dar pra mim Não vai dar pra você Lá na avenida, eu quero ver, quem consegue se arrebentar, eu não vou perder, estou batizado, batizado, o que que há? Eu vou ficar tudo de novo, eu vou me levar para ela, vai lá atrás, 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 vai lá atrás. Eu vou ficar tudo de novo, eu vou me levar para ela, vai lá atrás, 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 vai lá atrás.